Flechas de fogo eram realmente utilizadas em guerras e nos campos de batalha? Aquela saraivada de flechas incendiárias que costumamos ver nos filmes, dizimando completamente os adversários foi algo que realmente aconteceu? Aqui é o Leonardo Chaba, e é sobre isso que irei falar aqui hoje. E a resposta curta pra essa pergunta é que sim, flechas incendiárias foram utilizadas ao longo da história, mas não da forma que costumamos ver em muitos filmes por aí. E o que quero dizer com isso? Bem, que elas não seriam utilizadas nos campos de batalha, naquelas guerras de campo aberto como vemos, por exemplo, em Coração Valente e muitos outros filmes. E entender o porquê disso vai nos fazer entender automaticamente também a forma como tais flechas eram utilizadas. Hoje, temos exemplos de tais munições e sabemos como era sua ponta, pelo menos do período medieval. Trata-se de uma ponta de flecha com mais metal, mais pesada, que possui no meio dela uma abertura para se colocar material inflamável, que podia ser algum tipo de material orgânico somado também a piche e etc. Isso significa dizer que o excesso de metal e mais o material inflamável tornavam tais flechas muito mais pesadas na ponta. E você poderia me dizer, mas isso não é bom? Não torna a flecha ainda mais pesada e letal? E a resposta é que não. Com tanto peso na ponta, se elas fossem feitas como flechas normais, haveria uma chance enorme de haste se partir no meio do voo. Logo, você passa a ter duas possibilidades de modificações para resolver esse problema. A primeira seria fazer hastes menores, mas isso faria com que, ao se puxar essas flechas pra trás, a parte inflamável tocasse o próprio arco e a mão do atirador. Então, essa é uma possibilidade não tão viável assim. Já a segunda forma de se resolver o problema é a que foi mais utilizada. Basta você fazer a haste um pouco mais grossa para resistir ao peso da ponta. E até aí, tudo bem. Problema resolvido, não é mesmo? Na verdade, não. Já que flechas tão mais pesadas assim não voariam com a mesma velocidade e letalidade das flechas normais. E percorreriam também uma distância menor. E aí, finalmente, deve começar a ficar claro o motivo de essas munições não serem muito úteis no campo aberto. Afinal, é muito mais eficiente acertar o inimigo de muito longe com uma flecha mortal do que, mais de perto, com uma menos. Até porque essas flechas incendiárias não faziam as pessoas serem imediatamente cobertas por chamas com um mero toque, como vemos acontecer nos filmes e nos jogos eletrônicos. Não, a chama começaria bem tímida, se espalhando devagar. Logo, seria até bem fácil de o adversário apagar essa chama, sem contar com o fato de que, muitas vezes, o fogo nem começaria, caso atingisse uma parte de metal ou a flecha simplesmente apagasse no ar, o que era algo bem comum. E você já vai me questionar, então parece que essas flechas são meio inúteis. E, bem, nesses casos, elas são. São bem pouco eficientes. Mas não foi assim que elas foram utilizadas ao longo de toda a história, como na Grécia Antiga, nos movos indígenas da América do Sul, etc. E não só no período medieval. Há diversos registros e rastros históricos disso. E se você pensar numa situação de cerco ou quando você está invadindo uma cidade ou aldeia, aí tais flechas se tornam muito mais efetivas. Uma saraivada delas atingiria tetos de palha e pedaços de madeira e poderia gerar o caos entre os seus adversários. E, sim, muitas dessas iriam apagar no ar. Outras iriam começar incêndios que seriam facilmente apagáveis, já que o fogo se alastra devagar. Mas, quando você tem saraivadas e saraivadas inteiras atingindo as suas defesas, apagar todos os focos de incêndio começa a se tornar muito difícil. E o resultado é que você consegue, sim, gerar o caos nas defesas dos seus inimigos, podendo até fazer os incêndios se alastrarem. Mas, mesmo que isso não aconteça, no mínimo, os adversários teriam que gastar recursos para apagar tais chamas, utilizando homens para ir apagar os focos de incêndio, além também de água. E, no caso dos cercos, fazer com que seus adversários utilizassem seus suprimentos de água, em algumas situações, poderia ser algo de extrema importância. Então, sim, essas flechas foram usadas, nós temos exemplos disso, mas não da forma que muitos pensam. Nada daquela história de acertar uma flechadinha e fazer o inimigo explodir em chamas. Isso é uma coisa mais dos jogos mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse programa e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!